Saltações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Canho Não Abre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso sim, meus amigos voltando aqui agora com aquele videozinho delicioso de Fatalities que deram errado aquela animação feita pelo Riggs que nós trouxemos aí a parte 1 essa daqui é a parte 2, então tem muita coisa bem legal, de velhas engraçadas pra gente poder conferir aqui já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e o nosso querido Alanius em breve está de volta, meus amigos ele ainda está se recuperando lá dos efeitos desse frio maledito então vamos lá, pessoal, deixa eu trocar a nossa tela aqui o vídeo já está devidamente preparado, assim como a gente mostrou pra vocês na parte 1, galera a gente está pegando esse vídeo aqui novamente do canal AZN Pikachu porém, ele foi feito pelo Riggs, os créditos é pra esse cara aqui que fez e como a gente comentou no vídeo anterior, se vocês quiserem um pouco mais de informações acerca do trabalho dele tem essa plataforma aqui do Newgrounds que vocês podem acessar beleza, pessoal? então, sem mais delongas, bora ver aqui que são 15 minutos de pura diversão e alegria vamos lá, hein? vou deixar um pouco mais baixo aqui pra gente poder ir conferir nesse negócio com karma Heavy Rainfall hum, uma chuva pesada ah, a continuação daquela fatalidade sub-zero olha, ele descongelou ué beleza e aí? e? e o piso? ué o que é isso, mano? o cara colou as partes dele ali no outro ali e soltou um pum? é isso mesmo? nossa, mano, esse Jax, ele é muito pilantra, né? release failure hum finish him vamos ver o que vai rolar nossa, senhor Liu King nossa, senhor, credo, velho ele encheu o Liu Kang o Liu Kang encheu tantos, né? encheu tanto que deu um pum e o gás voltou todo pro cabal, velho que que é isso, cara? é o que que falou ali? street combat? é friendship, né? oh, oh oh, oh eu acho que não nossa, mano, ele puxou a fala do Johnny Cage do primeiro filme, não foi? mano, que da hora, velho que da hora, Johnny Cage chegando ali no Raiden ele tá meio que remetendo ao anterior do vídeo anterior que ele fez isso e isso, Maria ué oh, oh sonho tá imune? ué, marcou ela marcou ele pra alguma coisa vai chegar alguma coisa nele ali quer ver? tá bom, mas entendi porque que o raio do Kenan não fez nada com a Sony, gente? não, tudo bem ficou da hora ficou da hora deu o wrong tree árvore errada vamos ver, vamos ver árvore errada? vamos ver o que vai rolar com as árvores ali ué, beijou o Shitsung e apaixonou? ó, apaixonou com a Lannis, rapaz que que é essa? ué? a Kitana rindo no caraca, velho a Nightmare o que? não li tudo vixe oh, Spider o Aranha mano, o Shao Kahn imitando o Arnold Schwarzenegger, mano caraca, velho a voz igualzinha do Schwarzenegger puxando o sotaque dele, cara vamo lá ah, mais um daquele portalzão lá eita eita, trouxe o Akuma, mano isso é isso eu tô de volta não sei o que caramba eu nunca vou parar de matar você ele falou hein, caraca, mano ele matou o Akuma de novo ó, take 2, hein ué, agora eu trouxe o Goku, mano ué faz sentido, né demorou tanto o Nightwolf ah, vou aproveitar essa brecha aí, mano trouxe outro Nightwolf quem que ele vai trazer agora ué ah, o Alanis ah caraca eu vejo você no inferno caraca sniper e é isso, mano que da hora, velho que da hora award from our sponsor ah, uma palavra do nosso patrocinador tá ah, beleza aqui as bombinhas de novo eita, falhou isso não aconteceu torg explosion ó, tirou o que é isso? se não, cara vem, mano é isso que eu estou falando é disso que eu estou falando R.O.R.G. nossa, mano os caras voam longe demais na zoeira, velho pelo amor de Deus que isso R.I.L.D. ah, tá você é da refeição nossa, mano ali no fundo ali, o cara preso na parede Eita, soltou as bombas Você tá doido Eu hein Muito agressive Quarta mouthful Vamos ver Você é patético e fraco Eu tô com ouvido, inteligente Mano, esse Striker é um cara muito esperto Nesses vídeos, hein Tampou a boca, lascou a bomba Na boca da Sindel ali O cara tá fazendo uma zoeira muito doida com o Striker Um novo amigo Número 2 Me tema Número 2 Opa? 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 Opa! Opa! Meu amigo Não vai correr Time para o Striker Ele morreu Meu Deus Nossa Senhora Something worth censoring Ah tá, é, é Esse daqui, galera Eu tava vendo um pouco do vídeo Isso aqui não rola não Esse aqui não vai rolar de mostrar não, galera Ó Se vocês quiserem O vídeo Eu vou deixar o vídeo original aí, tá? Aqui embaixo no comentário fixado E vocês dão uma conferida depois Porque Tem uma Porque ali basicamente A tela escura E sons acontecendo Esses sons ali, meu amigo Eu não tenho coragem De deixar isso no YouTube não, véi Depois da zica aí, ó Então eu vou deixar o link aqui embaixo Vocês vêm aqui Mais ou menos Pros 8 minutos e 15 8 minutos e 10 Aí vocês conferem lá depois Vamos lá Vê qual é Ué, Quintaro tá fazendo o que, gente? Engachamento? A gente vai ter que fazer isso Da maneira difícil Ih Eu esmaguei você como inseto Olha que da hora, mano Não aguentou o peso do bicho, não, cara Uma cama de falhas? É isso? Ah, entendi a cama Eita Fez o certo fugir, mano Ué Coitado do Shinsung, mano Não dá uma benda Vamos ver Ué O negócio não tá querendo ficar, mano Ah, cansei Vou embora Aquele bicho do Mario Esqueci Aquele bicho do Mario, mano O Smoke ele triste Porque tá todo mundo morrendo Ó, pequena caixa de horrores Vixe, lá vem Que isso, mano? Ué, isso é de um jogo super Nintendo, né? É, Reptile Deu bom ou não, viu, filho? Vamos ver a próxima Aquele jogo que a gente trouxe vídeo pra vocês aqui com fatalidades Nossa, mano Esqueci o nome dele É um jogo que só tem bicho de terror, eu acho Caraca, velho Que da hora O homem é muito doido, mano Ó Não, Deus Não, Deus Por favor, não 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 A propaganda do Injustice Que da hora, mano Amo Dump Vamos ver do que que se trata esse negócio Nossa senhora Agarra o míssil ali, ué Mas pro de tudo Caraca, mano O povo é muito doido, cara A maior criatividade dos caras é fora do comum também Viu Falar com vocês Por favor, me põe no chão Aquele Sirex bugado lá do primeiro vídeo Ele é longando Eu dou uma 10 por estilo Ah, oh, Jesus Oh, oh, oh Há outro Por favor, você faz isso Isso, mano Eu pedi por algo trágico que aconteceu com você antes que eu extracto todo o seu boneco agora O que aconteceu? Ah, oh, 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 oh Ah, oh, oh, oh Não, não, não Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ai, caralho, velho Meu Deus Puxou e triturou Nossa Puxou e triturou Puxou e triturou Puxou e triturou Edmund Hillary, a primeira pessoa para acelerar o Mount Everest Foi assim, acidentemente, enquanto procurando um barco Puxou e triturou Puxou e triturou Puxou e triturou Com relação ao seu tipo Amor design Olá Oh não Eu sou uma das maletas, não é? Vamos로 fazer isso Espere, 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 espere Ah, come on, this isn't fair. What is your major malfunction, brother? You're not with the wrong turn. Here comes, pal. Yeah, haha, haha. Yeah, that's right. Still defective. You knuckleheads ain't even worth the effort. Alright, if anyone asked, I killed you. Ó, se alguém perguntar, eu matei você. Ó, uma mensagem especial pra alguém ali. Eita, rapaz. Meu Deus, find me there, waiting to put your back down. Meu Deus. You just got dominated by a handsome man and a frightened head. Deal with it. É, agora acabou aqui. Mano do céu. Esse aqui, ele foi bem mais além do que o primeiro vídeo, né, pessoal? Muito da hora, cara. Algumas coisas aqui ficaram meio... Né, né? Mas a maioria aqui ficou bem criativa, ficou bem engraçada. Novamente, velho. Os caras são de parabéns por ter feito essa produção aqui, porque, como a gente comentou no primeiro vídeo, né, não deve ser um negócio fácil de fazer, cara. Você pegar ali os sprites e trabalhar com ele de uma forma que você modifica algumas coisas que normalmente acontecem, então fica um trabalho muito da hora, cara. E é algo pra gente poder prestigiar. Então, meus amigos, espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho. Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. E, principalmente, se vocês quiserem, dêem uma conferida no trabalho do cara, mano, no Rigs aqui, naquele canal que eu mostrei pra vocês no início do vídeo e tudo. E naquela plataforma lá, onde vocês podem ver um pouco mais do perfil do cara e, provavelmente, outros trabalhos que ele tenha feito também. E, mais uma vez, se vocês tiverem vídeos como esse aqui, podem indicar pra gente, pra gente poder trazer no canal, fazer um react pra vocês e tudo. E, até mesmo, pra vocês conhecerem, caso vocês não tenham visto, deixe a mensagem pra mim ou pro Alanius nas redes sociais. Tá sempre aparecendo aqui embaixo pra vocês, aqui, ó. O meu Twitter e o meu Instagram. Segue a gente lá, entendeu? E, aí, vocês podem mandar um direct pra gente com esses links aqui pra gente poder trazer no canal e, obviamente, a gente vai citar o nome da pessoa que mandar essas indicações pra gente. Então, eu vou ficando por aqui, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido. Beijo pra todos vocês. Até mais. Fuemos, meus amigos.